Olá, boa noite. O Interior Acontece está de volta. A Secretaria de Saúde de Volta Redonda divulgou um informe sobre a Covid-19 no município. O órgão detectou um aumento nos casos da doença entre o fim de agosto e o começo de setembro. As notificações passaram de 3 em uma semana para 29 na semana seguinte, um aumento de 866%. Os números absolutos são relativamente baixos ainda e não são considerados alarmantes por enquanto. Mas a recomendação, claro, é que a população se vacine com o máximo possível de doses disponíveis. A vacina bivalente é indicada para todas as pessoas em cima de 12 anos que já tenham feito o esquema vacinal há pelo menos 4 meses e a procura tem sido pequena. Previsão do tempo. O clima vai mudar de novo. Nessa madrugada, uma frente fria avança pelo nosso litoral, causando aumento da nebulosidade logo pela manhã. E pode chover a qualquer momento. Essa chuva deve ser mais forte no centro-sul e no centro-norte fluminenses. Mesmo assim, as temperaturas seguem altas. Vamos ver aqui então no telão Barra do Piraí, oscilando entre 18 e 34 graus. Em Nova Friburgo, máxima de 27, mínima de 13, na serra mais friozinho. E em Macaé, a chuva só chega à noite, 35 de máxima, 19 de mínima. Bom, essa edição fica por aqui, mas fique ligado porque nos intervalos do Jornal da Band e do Melhor da Noite, tem mais.